mesmo com o tempo fechado com os prédios na frente o sol vai estar lá mesmo com guerras com perdas tão óleo pro topo o bloco vai estar lá a dinastia continua o atleta para quem começa a conversa com essa família aí 40 segundos emissão virante solta ae ae caralho ae caralho o cabelo maior que o profundo alento eu vou agradecer no bate-boto a unidade do cedonho do cristalicareiro me destaca Por que meu mano vou te dar o topo Por que que te me riso e do lado o cabelo é cacheado não entende esse é meu frio segura um cristalicareiro e pode só pra me te destruir aí melhor hoje sua casa cai Ele vai falar de água, mas o cara não tem nem paz Então eu vou te dar um fruto Eu vou segurando nesse cristalho só pra me te destruir Aí você é jovem, tem a rua do que luta Quando eu olho pra ele, sabe, gera se assiste Se assiste, mano, tu é o que luta Se assiste, o Kondis fez o que luta Então eu vou pegar a atenção Porque que eu faço a rima, eu faço a minha improvisação Porque melhor, essa é a minha improvisação Eu chego de bater pra que hoje eu sou campeão E o campeão é Liz que tá cheado Se eu falance o seu lixo, é que o Brasil é uma mistura de raciocínio Eu sou a prova disso Aí, eu não preciso putaria Mas se você quer ver uma mano sem perder as tia Aí manô, puta que pariu O meu pai sumiu, foi com o metoná, vaginadelo e engoliu Aí, eu sou a cadela grande Eu tô esperando ele sentar Aí, tu tá de vãs, meu mano na moral, cê sabe que tu tem nenhuma vãs Ah, 7 da manhã, tu com meu avô na vã, chupando até de manhã Aí, tu tá de vãs, cê quer me gastar, eu até que vou improvisar Eu vou lá, vendo o cartão, eu vou improvisar Chupando o titinho, avô, largado no sábado Aí, tu tá de vãs, meu mano joga o prontinho, é só assinar Tu que puxou o pederastinha, vai ser chupando o titinho, avô, inventando Aí, tu tá tomando o titinho que é prisão Meu mano, eu mato o pato nessa sessão Aí na moral, minha mano, eu tô adiante Mas geral já tá ligado, cê não pegou as dele, pegou o avô de Ang Vira, rau Vira, rau Já tá de mais 45 segundos, ele é subindo Que tinha, rau Pra você ver como é que cê é um bosta, cê é um bosta Não garante na qualidade, expõe o mano na resposta Porque a tua lixo, não mandou um compromisso Gatou de frente comigo, agora cê tá omisso Aí, menor, manda o pato sem caô E ela sabe que cê já chupou o avô Aí, um papo em reto Eu chego aqui no cristal e agora eu me manifesto Menor, você só deu vacilo Ajei a bumbum granada Tua boca de acílio Aí, pera, pera Olha essa ponte, eu acabo contigo E eu posso dar um cristal Cê tá ligado sem caô Meu mano, eu falo agora que não tem pudor O papo é reto, eu te jogo numa parede Meu pé sumiu, foi atrás do avô dele Que tu jupou ele Direito de respeito Para ele que é cedo, tem que ser o mirante Solta essa merda E é o que linge e não vai ganhar de mim Mandarem perguntar, seu mano É mentira, é verdade Verdade Você é a minaça da cidade Então eu chego estimado na integridade Meu mano, não moro a previsão é minha tática Meu público, seu mano, está em outra galáxia Então meu mano, para eu não avisou Como é que você é fraco Eu faço a minha improvisação Aí, menor, eu chego e já te dou o papo Por isso eu chego, meu mano, e eu já te mato Aí, meu pé sumiu é verdadeiro Eu não chupou, mas tu não lhes derrubou Barraliza seu cabelo Eu vou te dar o papo Menor, você sabe que eu chego e eu já te mato Aí, eu sou inteligente Alisa o cabelo, aproveita a porra E esconda o dente Então eu não vou precisar para você Como é que eu vou chegando E te matando nesse proceder Porque você é fraco Lança uma palhinha Repetiu, eu dou uma rima várias vezes Só ganho por torcedia Rapaz, olha a final Que bonita O que que está acontecendo? Você é foda com isso, né, Jeffinho? Porra Porque você é com doce, caralho Não fode Meu mais ouvido Aqui Vou lá no esquerdo da Knuz Knuz Vou lá no direto da Almirante Pede, Jeffinho, pede Barulho, quem gostou da remida do freestyle do MC É Almirante Tá bonito Barulho, quem gostou da remida do freestyle do meu mano Knuz Pra confirmar Barulho, quem gostou da remida do freestyle do MC Knuz Barulho, quem gostou da remida do freestyle do meu mano é Almirante Confuso, né? Negra em cima de botar um pra outra pra outro Calma, o terceiro não Não, 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 não Preste atenção MC Almirante MC que deixa em paz, boa MC Knuz Barulho, quem quer ver o terceiro round? Tá fraco, já que você tá fraco Tá fraco Mais uma vez, família Já que vocês querem tanto Barulho, quem quer ver o terceiro round? Agora tá mais bom Emissão Mirense Aí Olha só Aí, menor Eu sou verdadeiro O que é que tem de barriga É uma barca que tem de cabelo Então, meu filho, deixa eu te matar Como é que você sabe Que eu chego e agora não vai Ele tá toda putinha Deixa eu falar Quer chupar o meu avô pra relaxar O meu avô vai ser Eu não vou te dar no fim Também meu avô é muito mais Que se me dá pulo A moral Eu vou te dar um copo Deixa eu crescer mais um pouquinho E passegue com o seu suvato Então, meu avô Você vai te dizendo Pra ceder Do que é trato E sabe que não vai vencer Você vai dar presente Eu sou o seu caminho Ele quis chupar E salvar o seu caminho O meu avô é muito fácil A moral de topar Que toda salva improvisada Eu não vacinei Meu avô não se ajoelho Você que a baladinha dá É mais facilão que ele Então, pega a visão Meu avô é muito fácil Então, eu já te mato Nessa improvvisão Por favor, falou pra tu Pega a bengala Porra, almirante Pegou a bengala errada O meu avô não se ajoelho Eu não me enganava Então, pegou a bengala aí Deixa eu sair de barra A moral Você que é o infeliz Bota a cara e não se esconde A dada porra do nariz O meu avô não me enganava Como é que eu vou chegando E não precisa ir pra você Olha, você chupa a mão Nesse improvisado Você que a bengala Ainda tinha dois avinhos No errado Aí Eu mando a namorada Você é escrota Ele é literalmente O famoso baba ovo Na maior eu vou te falar Eu não chupo Tu fala pra caralho Tá com vontade de chupar Então, eu não vou pegar a visão Como é que eu te ativar E passar a minha improvisação Ah, na moral Tranquilão Eu não gosto disso Eu não vou chupar a obra Porque eu não quero roubar Tua profissão O bagulho é sério Mas se é um babaca Não quer trabalhar com idoso Você quer ser pediato É, geriatria Trabalho é tudo Tá bom Que goste Almirante A grande finalíssima de hoje Da edição Só aí mesmo Dezoito e um Barulho quem gostou Na final Do terceiro round Da rime do freestyle De esse almirante Barulho quem preferiu A rime do freestyle De esse que bicho Boa Boa Boa